Simpatia das sete moedas. Na energia espiritual de Bhagavan Sir Satya Sai Baba. Sai Baba, pra ficar mais fácil pra você. Na internet tem a foto dele. Ele veste uma túnica laranja. Ele é um ser indiano, um avatar. Já está no mundo espiritual, mas faz verdadeiros milagres. Eu estive com ele na Índia. Ele materializa as coisas. Materializa relógios de ouro, transporta as pessoas de um lugar para outro. É um avatar. O que é um avatar? Um avatar é aquele que tem mais sentidos desenvolvidos que nós. Nós temos só cinco. Ele deve ter uns 18 sentidos. Nós temos tato, olfato, audição. Quanto muito, seis. E eles possuem 18. Então, eles fazem coisas extraordinárias. Então, você vai arrumar sete moedas. Vai colocá-las perto de Bhagavan Sir Satya Sai Baba. Certo? Sete moedas de qualquer valor. E vai dizer assim. Bhagavan Sir Satya Sai Baba. Ou simplesmente Sai Baba. Ou simplesmente Baba. Eu estou colocando essas moedas aqui perto da sua fotografia. Pedindo e agradecendo simultaneamente. Porque o meu pedido já é de agradecimento. Porque a minha fé é inabalável. Multiplicar e multiplicar e multiplicar e multiplicar para mim os meus ganhos. De acordo com a minha necessidade. Bhagavan Sir Satya Sai Baba. Ou Sai Baba. Ou Baba. Eu quero ser próspero. Isto é. Ter o que eu preciso na hora que eu necessito. Na quantidade necessária. De forma que eu não preciso me preocupar. Nem acumular. Esteja eu onde eu estiver. Eu atrairei para mim a prosperidade. Porque a minha fé é inabalável. E a minha conexão com Ti Sai Baba. Se faz agora, neste momento. Agora, de coração a coração. Não me deixe nunca mais Bhagavan Sir Satya Sai. Ou Sai Baba. Ou Baba. Gente. É extraordinário. É espetacular. É maravilhoso. Um de meus mentores amados. Sairam. É o cumprimento deles. Sairam. Sairam. Namastê. Shanti. Paz. Obrigada por você curtir, compartilhar e se inscrever. Tchau.